Muito, muito, muito boa tarde, domingo, dia 28 de abril e eu quero convidar a todos para nesse pôr do sol fazermos a oração do Pai Nosso. Nesta oração, ao pé da cruz, entrego o meu coração a Jesus, peço por mim, peço por nós. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estende tua mão sobre nós, ó Senhor, piedade Para esse povo sofrido e de boa vontade Abençoai essa terra, faz florescer esse chão, ao pé da cruz entregamos nossa oração. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, começando a semana, estaremos de volta. E por favor, convide seus amigos, familiares, até inimigos. Vamos ser um milhão de brasileiros fazendo a oração do Pai Nosso. Ao entardecer. Deus abençoe a todos. Vai arrebentar.